A Trindade, né? Lá, missas foram celebradas no fim de semana sem o padre Robson de Oliveira. Ele está afastado e proibido de realizar qualquer atividade de ministério sacerdotal. Mesmo com o movimento na cidade, fiéis estão preocupados. Acompanhe a reportagem. O movimento de fiéis na Basílica de Trindade durante o final de semana foi grande. Muitas pessoas acompanharam as missas celebradas na igreja. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do Pai Eterno e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. A fé não deve se abalar por causa de homem, porque nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mesmo assim tem alguns fiéis que abalam sim, né? Mas é como ela falou, a gente tem que olhar mais para Cristo. Esse foi o primeiro final de semana depois do afastamento do padre Robson de Oliveira. Sexta foi um dia corrido, pesado, e devido à situação na qual fui colocado, eu entendi que o melhor caminho seria me afastar temporariamente da reitoria do Santuário Basílica de Trindade e também da presidência da AFIP. Eu sempre estive e continuo à disposição do Ministério Público. Por isso, esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência, para que seja confirmado que toda doação que fazemos ao Pai Eterno, terços rezados, o dinheiro doado, tempo, carinho, trabalho e empregados na evangelização, foi toda, repito, toda, empregada na própria associação, na AFIP, em favor da evangelização. Meu coração está sereno e confiante de que tudo será esclarecido o mais breve possível. Nesse domingo, o arquidiocese de Goiânia suspendeu os direitos de ordem do padre, o que significa que ele está afastado das atividades na igreja. A carta é assinada pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Austin Cruz, que justificou o afastamento para tutelar os fiéis e garantir a imparcialidade das investigações, considerando a necessidade de prevenir escândalos, garantir o curso da justiça e tutelar a fé, bem como investigar as acusações realizadas contra o padre Robson de Oliveira. A congregação do Santíssimo Redentor de Goiás proibiu o padre Robson de celebrar missas, promover pregações e absolvições de pecados. Ele, que é conhecido no país inteiro pelos programas religiosos na TV, também está proibido de fazer participações na internet, TV e rádio. A determinação também inclui entrevistas jornalísticas. Apesar do movimento de fiéis na cidade e no santuário, muitas pessoas se revoltam com as denúncias e se preocupam com o que pode acontecer com a cidade. Mexe demais com o povo. Eu acho que até esse movimento que teve trindade, pra mim isso ali vai... Vai prejudicar muito a cidade? Vai prejudicar muito, vai. Muito, muito. Olha, eu gostaria de perguntar pro padre Robson, francamente, sem nenhum tipo de ironia, se ele quiser responder a nossa equipe, né, por que não terminou primeiro a basílica, né, pra depois comprar fazenda, pra comprar gado e outras coisas, que a AFIP alegou que é pra fazer postos de combustíveis, pra fazer investimentos, pra retornar pra associação. Por que, então, não terminou? Porque, de acordo com o Ministério Público, são bilhões. O Rosane Ferraz está aberto aqui pra resposta, padre Robson. O Rosane, você acompanhou o caso hoje, durante toda a manhã, a movimentação, e nesse desdobramento. É com você. Traga as informações. Boa tarde. Sim, Lucilio, boa tarde. O Ministério Público continua investigando este caso, o grupo de repressão ao crime organizado. A nossa equipe esteve na manhã de hoje, no GAECO, e daqui a pouco a gente vai trazer novas informações sobre essas investigações do Ministério Público, até porque, depois da operação da semana passada, as investigações seguem, sim. Foram apreendidos documentos, computadores, e é com base nesse material que essas investigações continuam, e a informação é que dezenas de pessoas que diretam, indiretamente, fizeram negócios aí com a FIP, estão ou vão ser investigadas aí, a partir de indícios aí em relação a depósitos, transferências e também saques de dinheiro aí ligado à FIP. Daqui a pouco eu trago uma reportagem que fala mais sobre essas investigações.